Muito boa noite pra você. Mais de 200 atendimentos voltados para vítimas envolvidas em acidentes com motocicletas, centenas de auxílios a mulheres que estavam em trabalho de parto e muitos outros atendimentos foram registrados pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga, que fez um balanço dos atendimentos do ano passado. Durante esses 12 meses que se passaram, o caratinguense teve uma certeza. Existia sempre uma equipe qualificada esperando o chamado para levar atendimento e esperança. No ano de 2009, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga realizou inúmeros trabalhos de auxílio e assistência nas situações mais inusitadas. Vidas que foram salvas, crianças que vieram ao mundo dentro de uma viatura, desespero e sofrimentos que foram amenizados, socorros que fizeram muita gente renascer. Em 2009, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga, intitulado como Soldados da Paz, realizou cerca de 2.620 atendimentos, levando paz e tranquilidade a muita gente. Dentre os atendimentos mais requisitados em 2009, os acidentes envolvendo os motociclistas foram os mais comuns. Várias justificativas podem ser dadas a estes acidentes, como o uso do capacete de forma incorreta, motociclistas que transitam sem habilitação ou com seus veículos em estado precário, gerando perigo a si mesmos e aos outros. Outro fator causador de acidentes é a falta de cuidado dos outros veículos motorizados em relação às motocicletas. 200 ocorrências envolvendo motocicletas no ano, então é um índice muito elevado. Muitos motocicletas abusam muito do excesso de velocidade. Também as rodovias estaduais que interligam o nosso município, aonde o fruto de motocicletas vem só aumentando. Vários trabalhos de assistência a partos foram efetuados. Cerca de 10 mulheres deram a luz a crianças através do apoio do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga. No decorrer do ano, de 2009, nós tivemos 35 ocorrências auxiliando a assistência ao parto e também onde a nossa guarnição pôde estar fazendo também procedimento de parto, onde foi nove procedimentos de parto também, que foi que a criança veio à luz dentro da nossa viatura. Palestras e eventos contaram com a participação destes profissionais com intuito de conscientizar e levar informações necessárias à população. Tivemos aí muita participação em eventos, onde a gente sempre está repassando para mostrar a maneira e os modos como devem se agir em situações de estresse, situações de acidente. E também algumas palestras em parceria com o SET-SENAT, onde a gente sempre tem uma parceria com o SET-SENAT, a gente faz palestras ministrando também os primeiros socorros e também como ouvinte para estar repassando para o cidadão. Dados revelaram, dentre as ocorrências de 2009, as seguintes estatísticas de janeiro a dezembro do ano em questão. 101 colisões, 30 capotamentos, 49 atropelamentos, 11 desabamentos, soterramentos, 31 incêndios, 17 agressões com arma branca, 7 agressões com arma de fogo, 4 afogamentos, 13 acidentes de trabalho e vários outros. Um dos casos de grande relevância na cidade foi o desabamento da pensão Ribeirão, onde houve uma atuação ágil e eficiente desses guerreiros. Nós fomos com o intuito de salvá-la, aquelas pessoas, onde nós não medimos esforços nenhum para onde a sua operação, se ela tiver de durar até hoje, onde eu acredito que nossos homens do corpo de bombeiro estavam totalmente empenhados nessa missão. Muitos dos integrantes dessa corporação não ganham nada para salvar vidas. E de acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga, a satisfação deste trabalho se resume muitas das vezes na gratidão de quem pôde, graças aos bombeiros, ver a vida com um novo olhar. Nós tivemos um trabalho muito cansativo no ano de 2009, também tivemos muitos muitos êxitos em várias operações. Colaboração também da população, onde a população nos dá total apoio e confia muito no nosso trabalho. A população de Caratinga nos apoia muito por ser um trabalho voluntário. Claro que sim, que alguns são bombeiros efetivos, mas a grande parte são bombeiros voluntários. Onde as pessoas deixam o seu lar familiar para estar vindo ajudar o próximo. Então, aonde que é muito gratificante essa pessoa chega, elogia o nosso trabalho, aonde a gente pode estar retribuindo através do nosso trabalho.